O nome da poesia é... Romance perfeito Romance perfeito Eu não reclamo Na descrição do efeito Eu te amo Descobri seu signo Vou nos preencher Sendo sério e digno Na correção do viver Um lugar surgindo Sem ninguém por perto Eu me refiro De um cantinho deserto Sou sentimental Inclusive é o que transforma Agente sedual Que não existe outra forma Devemos em conta levar Para ser inesquecível Esse exemplo Lozelar E deixá-la é impossível Aguenta até que desmaia Sem pôr um fim Acaso, espero que você caia Bem em cima de mim Conosco, nada de intrometer Livres, em plena companhia A palavra Quem dá é você Nossa comunicação E telepatia Coisa boa, né? Aquele romance Perfeito As combinações certas Entre o casal É bom demais Fala a verdade Mais uma poesia, né? Tarei muito mais Sei que vocês gostaram dessa E vão gostar das outras também Que irão por vir, né? Então Muito obrigado por ouvir E assistir essa poesia E até o próximo vídeo Deixe aí o seu like Se inscreva no canal E ative o sino Beleza, galera? Onde quiseram E ative o sino